Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Claudino chegando, pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria. Que nos dê um coração bom. É isso que estamos precisando, de um coração bom. Um coração humilde, um coração que perdoe, um coração que ame o seu irmão. Amar o próximo. Ame o próximo, porque você também é o próximo. Eu sou o próximo, você é o próximo. O próximo não é só aquele que está na rua pedindo a esmola, não. Todos nós estamos próximos do próximo. Temos que sermos humildes, não é? Precisamos ser humildes. Está faltando em nós a humildade. Nós não temos. Pouquíssimo. Raro dizer, ser uma pessoa humilde. Nós precisamos ser humilde. E humilde de verdade. Será que tem uma pessoa mais humilde do que Jesus? Tem? Nem teve fora ele e nem vai ter. Jesus que a sua humildade, ele lavou os pés de seus discípulos. Já viram isso na Bíblia, na história? No filme, Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele fez aquilo ali, assim, sem querer aparecer. Fez pela bondade dele. Fez pela humildade dele. Hoje, tem canto que faz. Tem grego, a ver. Padre, bispo, pastor fazendo isso. Mas será que esses caras que estão fazendo hoje É na humildade de verdade? Ou é para aparecer? Para dizer, o padre fulano fez o lavar pé, o pastor, o fulano de tal fez o lavar pé. Fez esse lavar pé. A maioria é para aparecer. Tem as exceções. Tem aquilo que faz mesmo pelo bom coração que ele faz. Mas é poucos. A maioria faz para aparecer. Também hoje o povo vive, o povo hoje vive assim, em, eu quero dizer, as igrejas hoje, todas as duas, entendo, eu nos separo, as igrejas hoje, elas vivem em clima de, 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 de boutique. As igrejas hoje, é um desfile de modas. Você vai para uma igreja, qualquer uma das duas. As mulheres, cada uma é mais chique do que a outra. É a roupa, é o calçado. Os maridos geralmente sacam a mesma roupa. Mas as mulheres, cada uma é mais chique do que a outra. Tem as exceções também. Tem aquelas mulheres humildezinhas que vão com a roupazinha normal. Mas tem gente que todos, todo culto, toda missa, todo domingo, é uma bolsa diferente, é uma roupa diferente. Eu estou falando aqui, não é porque eu tenho vergonha de ninguém, não. É porque não estão ligando mais para Jesus. Eu tenho ido à missa, que o padre faz a humilhia, aí no outro domingo, aí ele diz assim, a humilhia de domingo foi o quê? Domingo passado, fica todo mundo assim. Ninguém sabe. Se ele perguntar quanto é a humilhia, ninguém sabe. Por quê? Porque o pessoal está na missa ali, na missa, no culto, a maioria, não é todos, escute, tem as exceções. Mas estão ali, olha, catucando, olha o vestido dela, olha a bolsa que ela vê hoje, olha o marido, só tem essa roupa, olha o sapato dela, olha a bolsa dela da Carmen Steffi, olha aí, está vendo aí? Eu vou comprar uma para vir domingo. É assim que fazem as igrejas. Isso quem me conta, eu não vivo lá dentro direto, mas quem me conta é quem vive lá dentro. As pessoas vão para essas coisas hoje, para as missas, para os cultos, saem para orar a Jesus, mas lá vão orar, falar é do povo, falar é da vida alheia. Não é todos, preste atenção, tem as exceções. Tem aquelas pessoas que vai contrito para ali, o que o pastor falou, o que o pastor falou, ela tem tudo, ela sabe tudo. Mas olha, tanto assim, a maioria está nem aí, está aí, catucando no outro, apontando um, apontando o outro. E se for falar com Jesus, hein? Foram não, não foram falar com Jesus. Foram ver os amigos, veram, como é que está fulano, não sei o que, é o pastor? O pastor falou aqui, ele disse, sim, mas está aí fulano, não sei o que tem, aquele negócio deu certo? Não é assim que funciona. Com Jesus não era assim, o povo ficava todo inatento ali à pregação dele, e fazia o que ele pedia. Ok? Deixa eu agraver alguém aí, tem problema, eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Quero agradar Jesus. E quer dizer que isso que eu estou dizendo aqui, ele sabe muito mais do que a gente, e ele vê isso tudo. Agora nós pensamos que ele não está vendo, viu? Pois Jesus é bom. Vamos ser bons, vamos ser humildes, vamos ter um coração bom para Jesus. Mas a melhor que tem é isso aqui, ó. A felicidade de ter o Senhor como nosso pastor. É que o Salmo 23 não é bonito? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas vereidas da justiça, por amor do seu nome. Amém, Jesus. Olha como é lindo. E você, já agradeceu a Jesus por esse maravilhoso dia? Diga assim, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Eu sei que mais casos vão dizer a mim, desligar. Talvez você estava revoltado. De jeito nenhum. Diga assim, obrigado. Obrigado.